Eu vou medir aqui o tempo de decoração da tua memória, comparar você com a Índia, quem tem mais rápido, quem tem a memória melhor, vai. Você tá vendo esse meu sapato novo, minha calça colorida e meu novo Eulay. E meu novo Eulay. Eulay, Eulay. E meu novo Eulay. Vai, aqui ó. Olha aqui ó. Bora moço, é fácil. Você tá vendo esse meu sapato novo. Você tá vendo esse meu sapato novo, minha calça colorida e meu novo Eulay. Tira a mão da cara Adriano. Você tá vendo esse meu sapato novo, minha calça colorida e meu novo Eulay. Esse dia tá cheio de óleo, né? Bora ali, Adriano. Minha calça colorida e meu novo Eulay. E meu novo Eulay. Eulay. E. Eulay. Isso, vai. Eulay. Eulay. Bora. Bora. Você tá vendo esse meu sapato novo. Essa minha calça colorida. Minha calça colorida. Tá achando que tá utilizado da Índia? Agora dá agora. Minha calça nova? Minha calça colorida. Essa, essa minha calça colorida. Não, essa não. Minha calça colorida. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. E meu novo Eulay. E meu novo Eulay. 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 E minha calça Eulay. Você fica as a noite. Vai. Não. Eu não acerto não, bicho. Não acerto não. Bora, Adriano. Que jeito você pôr, bicho. O que você tem que fazer? Não, mas eu quero saber de novo. Vai mais uma vez aí. Você tá vendo esse meu sapato novo. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. Eulay. Você tá vendo meu sapato. Errou. Você. Você tá vendo. Você tá vendo esse meu sapato novo, né? É, vendo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. Eulay, vai. É assim? É. Você tá vendo esse meu sapato. Você tá vendo. Vendo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Essa minha calça. Minha calça. Ah, não. É minha calça. Não. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. E meu novo Eulay. E o Lai, né? É. E o Lai. Você tá vendo esse meu sapato. Não, vendo. Você tá vendo. 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 É vendo, não. Vendo. Vendo. Isso. Bora. Você tá vendo esse meu sapato novo. Essa minha calça. Não, essa calça. Minha calça. Você tá vendo essa minha calça nova. Você tá vendo esse meu sapato novo. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. Você tá vendo. Está não. Você tá. Você tá vendo essa. Vendo. Você tá vendo meu sapato colorido. Não. Desbate no túmulo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Vendo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. Vai. Aí fez. Agora deu certo. Vai lá. Você tá vendo. Você tá vendo. Vendo. Você tá vendo esse meu sapato novo. Essa minha calça. Minha calça. Aqui não vai ter jeito não. Minha. E o final é meu. Minha. Meu. Você tá vendo esse meu sapato novo. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. Você tá vendo minha calça colorida. Não. 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 Você tá vendo minha calça. O sapato. Meu sapato. Minha calça. Você tá vendo esse meu sapato novo. Minha calça colorida. E meu novo Eulay. Você tá vendo meu sapato. Não. Esse meu sapato. você tá vendo esse meu sapato novo essa minha minha calça você tá vendo você tá vendo essa você sabe não é difícil que eu falei 300 vezes vai não minha calça minha calça colorida e meu novo eu lá eu lá e aí vai vai acabar você tá vendo esse não você tá você você tá vendo esse meu sapato novo minha calça colorida e meu novo eu ai é é